E aí? Beleza? Aqui é o Carril, estamos aqui no Atlas E tem um pessoal me pedindo aqui E tá seguindo meu canal Tá reclamando aqui no Atlas Jogando no servidor oficial Tão roubando as coisas do cara O cara tem a companhia dele lá Ele sai quando ele volta Os animais já pertencem a outra companhia As estruturas dele já pertencem a outra companhia Sejam as estruturas de gathering Como uma serraderia Uma fazenda Ou uma pedreira Ou uma mineradora Tudo já pertence a uma companhia inimiga O cara pegou dele E o cara perguntou Como que fizeram isso comigo? Bem pessoal, aqui é o seguinte Essa estrutura que estão vendo aí Chama Lawless Clean Tower E tem também uma igual a essa Que pode ser colocada dentro da água Então se liga Se o cara colocar isso aí dentro da água Pode até roubar o teu barco Lawless Water Clean Tower Essa estrutura você pode fabricar na mesa de ferreiro Você vai ter que liberar a skill correspondente Se eu não me engano Se eu não me engano esse skill Fica aqui na construção e mercantilismo Essa árvore aqui é um pouco diferente da água tradicional Porque eu jogo no servidor Que não é oficial Eu jogo no Envolved 15 por 15 Você vai ter que procurar Ela está em algum lugar Vai estar colocando o mouse em cima Se eu não me engano Vamos ver É mais aqui embaixo É aqui Deve estar aqui Evolved Não, aqui são tudo Evolved Optimized Vamos procurar aqui onde está Industrial Enfim Mas você vai ter que procurar Onde é que está Essa skill Você vai ter que pegar ela Quando você pegar essa skill Você vai vir aqui na mesa de ferreiro E vai procurar ela aqui E vai construir essa torre Quando você sair lá de Huck Cove Que é o local inicial Lá não pode botar a torre Não pode clamar a ilha Aí as ilhas fora dali são clamáveis Você pode reivindicar uma parte da ilha para você Essa torre Ela tem uma abrangência ali De uns 500 metros Uma coisa assim Ao redor dela Tudo que você colocar ali Quando você colocar a torre Tudo que está ao alcance Da sua torre Vai ser seu Isso se não tiver outra torre Tu não consegue colocar Essa torre A sua torre Num local onde já tenha uma E outra coisa importante também Você tem que visitar Você tem que logar no jogo E ir até a torre Periodicamente Senão a torre vai sumir Vai parar de ter efeito E você vai perder as suas coisas Já aconteceu comigo isso Eu cheguei numa ilha Tinha lá Uma estrutura de um cara E tinha um local ali Que eu gostei Que eu queria pra mim E eu botei a minha torre ali E acabei Ganhei a pedreira do cara E a mineradora do cara Azar do cara Não botou a torre dele Isso funciona assim Pra quem não sabia então Já sabe Laulis Clean Tower Beleza Então é isso Se você gostou da dica E ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Assiste o sininho E deixe seu like Falou Um abraço do carril Feito